Olá, boa noite! Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O Brasil tem uma das sete maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor, e a sétima maravilha da natureza, as Cataratas do Iguaçu, e conta com muita diversidade natural, cultural e histórica, como poucos países. Por isso, sempre atraiu milhões de estrangeiros todos os anos. Agora, após o pico da pandemia da Covid-19, o setor turístico volta a se aquecer. Para comentar a retomada do turismo brasileiro e as ações de promoção do país no exterior, nós conversamos com o presidente da Embratur, Silvio Nascimento, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Roberto. Para mim é um prazer estar aqui com você e conversar com o telespectador da TV Brasil e do Brasil em Pauta. Prazer é todo nosso. Presidente, a Embratur tem um papel fundamental, que é o de promover o Brasil lá fora, não é? Ou seja, mostrar tudo o que nós temos de melhor por aqui, as belezas naturais, a cultura, a nossa gente. Nós podemos, então, dizer que a Embratur é uma agência que funciona basicamente como uma vitrine do turismo brasileiro? Sim, sim. A Embratur é uma agência, essencialmente, uma agência de promoção. Então, o nosso DNA está justamente na divulgação dos destinos brasileiros no exterior. A divulgação Brasil para o Brasil é feita pelo Ministério do Turismo e a divulgação Brasil para o Mundo é feita pela Embratur. Apesar que, recentemente, fizemos também a divulgação interna, do turismo interno. Mas é nosso DNA e é nossa finalística divulgar os destinos brasileiros para o mundo todo. E a gente faz isso através de ações promocionais e também através de campanhas publicitárias. A gente tem feito isso historicamente e tem trazido ótimos resultados para o Brasil. Para você ter só uma ideia, Roberto, a cada um dólar que a gente investe em promoção internacional, ele retorna multiplicado por 23. Esse é um estudo da FGV, feito pela Embratur, no ano de 2017, entregue ali em 2018. Eu diria que, apesar da variação cambial, ainda está atualizada, a gente pode dizer, por essa multiplicação por 23 vezes. E não é meramente a questão da geração de renda. Junto à geração de renda, vem também a geração de empregos, vem a sustentação de empresas. E isso é extremamente importante para o Brasil. Hoje, o turismo brasileiro ocupa, acredito mesmo, que o quarto lugar no PIB brasileiro. Primeiro vem o agronegócio, seguido ali da mineração, da indústria automobilística, e o turismo brasileiro com 8%. Ou seja, vem crescendo nos últimos anos, não é? A participação. Vem crescendo. A pedra que nós encontramos no meio do caminho, mas não fomos só nós, foi o mundo inteiro, foi a pandemia que atravessamos recentemente e ainda sentimos os efeitos e as causas da pandemia vêm ainda abalando o turismo. O turismo é o setor que primeiro sentiu os efeitos da pandemia e, obviamente, também o último a se recuperar. Assim como a questão do setor de eventos, que também é um dos segmentos da cadeia turística nacional e internacional. Agora, como o senhor bem frisou, embora seja o papel primordial da agência divulgar o Brasil lá fora, mas a gente tem percebido também um esforço cada vez maior de mostrar o Brasil para os brasileiros. Isso está na diretriz mesmo da agência? Como é que isso está sendo feito, presidente? Nós tivemos essa oportunidade recentemente, porque na transformação da Embratu de instituto para a agência, a gente saiu da administração direta para transformar a natureza jurídica da gente em um SSA e fazemos hoje parte do Grupo S, o que nos dá mais flexibilidade e possibilidade de ir em busca de novos recursos. Então, a gente teve a oportunidade de divulgar o Brasil para o Brasil. Fizemos algumas campanhas, o mote é muito interessante, ou foi muito interessante, fizemos algumas campanhas, mas uma delas que surtiu um resultado superlativo foi a campanha Ser Brasileiro, a estar sempre perto de um destino incrível. E isso não é só publicidade, não, isso é uma realidade, é uma verdade. É verdade. Em qualquer lugar que você estiver no Brasil, você vai estar ali a 200 quilômetros, no raio de 200 quilômetros, você tem um destino maravilhoso para visitar. Que vale a pena visitar. Se você estiver aqui em Brasília, não precisa nem desses 200 quilômetros, você já está num destino maravilhoso, nesse museu a céu aberto que é Brasília, mas nós temos aqui ao redor de Brasília, nós temos Pirinópolis, nós temos a Chapada dos Veadeiros, enfim, nós temos vários destinos que podemos visitar. Mas se você estiver em outra região do Brasil, a situação vai ser idêntica. Ou seja, ser brasileiro é realmente estar sempre perto de um destino incrível e foi isso que estava a nossa maior campanha nacional em 2020. E falando do turismo próximo aqui à Brasília, vem uma questão interessante para a gente abordar. Não só aqui na região, mas em várias outras partes do país, a gente tem percebido um maior interesse pelo ecoturismo. Cada vez mais as pessoas querem atividades ao ar livre, querem ter esse contato com a natureza. A minha pergunta é, da parte da Embratur, tem havido um trabalho em parceria com órgãos que cuidam do meio ambiente? Como é que tem sido conduzido isso aí, presidente? Sim, tem sim. Essa gestão, e não só essa gestão, as gestões anteriores aqui que eu venho sucedendo, elas têm um trabalho transversal entre os ministérios. Então, nós conversamos muito com o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, com o ICMBio. Nós temos acordo técnico operacional junto com o Ministério do Turismo, ICMBio e justamente o Ministério do Meio Ambiente. E isso tem feito com que a gente realize várias ações voltadas justamente para a questão do ecoturismo, do turismo de natureza. E a gente tem visto que depois da pandemia, ou pelo menos ali durante a pandemia, a gente já viu que o turista internacional, ele procura hoje menos contato com outras pessoas, mais contato com a natureza. Isso não quer dizer que cidades grandes e grandes metrópoles percam em turismo, mas quer dizer que os destinos de natureza passam a ganhar mais com o turismo. São Paulo, por exemplo, a gente viu aí que está entre as 50 cidades mais desejadas para que o turista estrangeiro queira conhecer. A gente fez uma pesquisa recentemente também com o público americano, em primeiro lugar o Rio de Janeiro, em segundo lugar Fernando de Noronha, em Pernambuco, em terceiro lugar São Paulo. Mas o turismo de natureza tem sido um acrescente e a gente tem trabalhado junto com os outros órgãos ambientais para a gente incentivar, promover e prover infraestrutura nesses destinos. Agora, já que o senhor mencionou São Paulo, não sei se é o caso, mas o turismo de negócios é uma frente muito importante nessa região mais industrializada, onde há uma concentração de empresas. Como é que está essa expectativa da Embratur quanto à retomada do turismo de negócios nesse período pós-pandemia? É grande e a gente tem trabalhado com foco e afinco na questão do segmento de turismo de negócios e eventos. Recentemente, eu estive inclusive presente, a Embratur participou de duas feiras internacionais voltadas justamente para o turismo de negócios, que foi a IMEX em Frankfurt, na Alemanha, e participamos também da Fiespo Latinoamérica no Panamá. As duas são voltadas justamente para turismo de negócios. E lá nós conseguimos, por exemplo, que a Associação Latinoamericana de Petroquímicos trouxesse para cá o seu congresso internacional. Conseguimos também que a Associação de Reparação Facial trouxesse para cá o seu congresso internacional latino-americano. Então, assim, a gente tem investido nesse segmento porque ele dá um retorno muito bom, porque o ticket médio desse turista também é um ticket médio mais alto. E como a gente estava falando de São Paulo, São Paulo é realmente a meca do turismo de negócio e que abriga 60% dos eventos de negócios aqui no Brasil, seguido ali pelo Rio de Janeiro e por Foz do Iguaçu, que também está muito preparada e que participa sempre das nossas feiras e que tem investido nesse segmento de maneira mais forte. Então, essas três cidades são as que concentram o maior número de eventos e congressos aqui no Brasil. Isso não quer dizer que outras cidades também não façam e que não tenham estrutura. Todas elas têm. Quando você olha para Recife, você tem centro de convenções, você tem uma rede hoteleira muito boa, uma infraestrutura muito boa. Mas hoje, no Brasil, as três cidades mais procuradas, talvez porque investem pesado nesse segmento, são justamente São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Agora, um assunto que eu queria repercutir com o senhor, presidente Silvio, é uma notícia do ano passado, informando que o Brasil vai receber, vai instalar um escritório regional da Organização Mundial para o Turismo, a OMT, que é ligada às Nações Unidas. Inclusive, será a primeira sede dessa organização aqui na América Latina. Na sua visão, isso vai causar um impulso importante para o turismo aqui no Brasil? Vai sim, porque traz os olhos do trading internacional das Américas aqui para o Brasil. Então, assim, ontem nós tivemos, perdão, nesses dias, nós tivemos reunião com a CLIA Brasil, que cuida justamente dos cruzeiros marítimos. E só dentro da CLIA existem 16 mil operadores de turismo espalhados pelo mundo. Então, quando você tem um organismo da ONU, como a OMT, instalado num país, todas essas agências e o trade internacional começam a olhar para esse país. E quando começa a se olhar para o Brasil, você vai enxergar um país com belezas naturais, com cidades com infraestrutura, com a gastronomia única, com o povo hospitaleiro. Então, assim, fica mais fácil ainda de vender o Brasil. Já é fácil, porque realmente nós somos muito atraentes para o turismo internacional, mas fica ainda mais fácil. Quer dizer, a presença desse escritório regional da OMT, na verdade, vai proporcionar uma sinergia com as ações que a gente já desenvolve por aqui, né? Sim, sim. Até porque, assim, a partir daí, as ações de promoção e campanhas publicitárias que vão ser promovidas na América passam a nascer no Brasil. Então, a responsabilidade brasileira é muito grande, mas, como eu disse, assim, os olhos do mercado de turismo, o mercado mundial de turismo, passam a visar também e a mirar o Brasil. Tá certo. Presidente, nesse primeiro bloco da nossa conversa aqui, falamos bastante sobre esse contexto atual, esse momento difícil que o setor passou com a pandemia de Covid-19. A gente vai fazer um intervalo rápido agora e, ao voltarmos, eu gostaria de conversar com o senhor agora já com uma visão, então, de presente e futuro, né? Quais são as expectativas e quais são os desafios para a retomada do turismo no Brasil, a partir, então, assim, dessa superação da pandemia da Covid-19, tá ok? Vamos sim. A gente volta daqui a pouquinho a essa conversa. Hoje, eu converso aqui com o presidente da Embratur, Silvio Nascimento, no Brasil em Pauta. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje, com o presidente da Embratur, Silvio Nascimento. Presidente, de acordo com o ranking de 2020 da Organização Mundial do Turismo, o Brasil recebeu, no ano anterior, né, 2019, cerca de 6 milhões de visitantes. Foi no período pré-pandemia. Nesse mesmo ano, só para a gente ter uma comparação, só o Museu de Louvre, em Paris, na França, ele recebeu 9,6 milhões de visitantes, de acordo com dados da própria instituição lá, né? Então, a pergunta que eu lhe faço, o nosso país tem um grande desafio pela frente, é isso mesmo? Tem sim, tem. Tem um desafio muito grande, porque é histórico que os investimentos na promoção internacional do turismo, eles são muito pequenos aqui no Brasil, se comparado aos nossos principais concorrentes, como a Argentina, o México, principalmente. Então, os nossos números são, eu diria que ínfimos. Eu não arriscaria aqui dizer exatamente os números dos nossos concorrentes, até sei, mas pode estar desatualizado esse número, então, evite dizer. Mas o Brasil, por exemplo, em 2019, que foi o ano que você citou, nós tínhamos 8 milhões de dólares para investimentos na promoção do turismo internacional. 8 milhões de dólares numa campanha mundo não chega a ser absolutamente nada, nada. Há países que o investimento é de 500 milhões de dólares por ano. Então, quando você compara um com o outro, fica até injusto uma concorrência. A gente já tem conseguido hoje vitórias, assim, significativas, desde que a Embratur foi transformada em agência, sai, como eu disse, da administração direta, sai também do Tesouro Nacional. E hoje o nosso montante é de 20 milhões de dólares, aproximadamente ali 100 milhões de reais, cento e poucos milhões de reais. O que ainda é muito pouco. O maior anunciante do Brasil, que só anuncia internamente, tem um investimento de cerca de um bilhão de reais. Então, por aí você tira com essa comparação. A gente ainda está muito aquém do que a gente desejaria para promover o Brasil. Eu suponho que com investimentos tão restritos, fica até difícil ir além das campanhas, da divulgação propriamente. Aí eu pergunto ao senhor, será que seria um obstáculo para o crescimento do turismo no Brasil? Por exemplo, essa questão do nosso transporte, nossa logística de transporte. Imaginando que para o turista estrangeiro, para ele visitar diferentes regiões de um país tão grande como esse, a nossa malha aérea, por exemplo, seria muito importante que ela fosse mais ampla. O senhor vê dessa forma mesmo que a gente tem aí um ponto de estrangulamento no nosso transporte? Mas, por outro lado, será que o aumento na concessão de aeroportos não está vindo um bom momento até para alavancar o crescimento do turismo? Nós temos uma infraestrutura turística de razoável para boa. Nós temos aeroportos internacionais em todas as nossas capitais. Com a questão das concessões, isso vem melhorando porque vem ampliando esse número de aeroportos, não só os nacionais, como os regionais. O turismo, no fundo, aqui no Brasil, é sustentado pelo turismo interno e ele é ampliado com o turismo internacional. Mas, como eu estava te dizendo, já temos uma estrutura de regular para boa e as concessões vêm ajudar e ampliar essas possibilidades. Quanto ao número de voos, nós já estamos ali muito... Já no turismo interno, já alcançamos os números pré-pandêmicos. E no turismo internacional, nós estamos ali a cerca de 70 e poucos por cento para alcançar. Os Estados Unidos estão a 80. Então, assim, só comparando com um país como os Estados Unidos, que é o primeiro emissor e receptor de turistas do mundo, então, por aí, a gente tira que a gente não está tão mal assim. Mas que pode melhorar? Pode, sim. Então, nós temos aí a questão do investimento, a questão da melhoria nos transportes. Outra questão, presidente, é a nossa mão de obra. Não sei se o senhor concorda com essa análise, mas a gente precisaria, para incrementar o turismo, melhorar a qualificação da nossa mão de obra. Por exemplo, na questão de línguas estrangeiras, que são tão importantes para receber turistas. Como é que o senhor, presidindo essa agência tão importante, vê essa questão da qualificação da mão de obra que atua no turismo aqui no Brasil? O Ministério do Turismo tem feito esforços na questão da qualificação no tocante aos idiomas, inglês e espanhol, os mais falados no mundo. Temos cursos online e as pessoas podem se inscrever no site do Ministério do Turismo. Todos aqueles do trade podem fazer os cursos, estão disponíveis. Então, o Ministério do Turismo vem investindo na questão da qualificação dos idiomas e a Embratu vem investindo na qualificação do nosso trade com referência ao recebimento do turista estrangeiro. Nós temos uma parceria que tem sido muito frutífera com o Sebrae e junto com o Sebrae nós temos 54 workshops para realizar. Desses 54, acredito mesmo que já fizemos 10 ou 12, mas ainda temos um chão pela frente. E isso tem sido muito bom, o trade tem ficado muito feliz com essa ação e com essa parceria recente entre Embratu e o Sebrae, que também o Sebrae tem essa preocupação. Por quê? Porque a maioria dos empreendedores do turismo brasileiro são de pequenos para médios. Então, isso é extremamente importante para o Brasil, uma parceria que visa a melhoria da qualificação junto, um órgão de promoção internacional como a Embratu e um órgão de desenvolvimento do pequeno e médio empresário, como é o caso do Sebrae. Isso é importante, né? Além da oferta dessas oportunidades de qualificação, haver a sensibilização do empreendedor do turismo, né? Quer dizer, há mesmo essa demanda por parte de quem, mesmo pequeno, empreende no turismo pela qualificação da mão de obra. Ah, sim. Há uma preocupação porque, quer queira, quer não, é dali onde ele tira o sustento da família dele. Então, se ele consegue se capacitar e receber melhor o turista, com certeza ele vai ter um rendimento maior e ele vai conseguir dar mais condições e qualidade de vida para a família dele. Então, assim, há um interesse não só do grande empresário, do dono de um resort, de qualificar a equipe dele, como há interesse também do pequeno, do individual, de estar ali melhorando o atendimento para poder também melhorar a renda. Muito bom. Presidente, vamos detalhar um pouquinho um ponto que o senhor já abordou aqui, que é o nosso modelo de divulgação no exterior. São várias campanhas tecnológicas, participações em feiras, o senhor mencionou aí, né? Grandes eventos de negócio. Tem, inclusive, um exemplo bem interessante para a gente mencionar aqui, que foi aquela ação promocional Visit Brasil, a Wall Experience, que mostrou o nosso país nos Estados Unidos. Teve, assim, uma avaliação disso aí, presidente? Como é que os norte-americanos reagiram a essa campanha do turismo brasileiro? De forma muito boa. Inclusive, a gente recebeu já a pesquisa de pós-venda da agência de publicidade, que foi nossa parceira e contratada nessa campanha. E a avaliação do americano é muito boa, não só com relação à própria campanha, porque a gente, a criação da campanha, o conceito da campanha era levar interjeções ditas com frequência pelos americanos para mostrar os destinos brasileiros. Então, assim, do jeito que a gente diz aqui, opa, então lá já diz uma interjeção diferente. E a gente usou isso para a gastronomia, para a natureza, para os destinos de praia e sol, enfim, para o nosso patrimônio histórico. Então, assim, houve uma identidade e uma identificação muito grande com o público americano e os resultados têm sido muito bons. Anteriormente, a gente fez uma outra campanha nos Estados Unidos, a Visit Brasil, Visa Free, Come a Visit, e essa campanha a gente também teve resultados bem superlativos. Por exemplo, só um dos nossos parceiros, que é um OTA, uma agência virtual, que é a Expedia e é a maior dos Estados Unidos, o nosso investimento foi de 150 mil dólares e o nosso retorno para o Brasil, obviamente, foi de 5,7 milhões de dólares. Só para você ter uma ideia, em um dos nossos parceiros. Então, assim, é como eu falei recentemente, a cada dólar investido, ele é multiplicado por 23 quando retorna. Então, experiências como essas aí têm grandes chances de serem replicadas aí em outras praças, em outras praças também. Tem, tem sim. Nós vamos entrar ainda esse ano com campanhas na Europa e voltar à América do Sul, porque, assim, é um mercado que a gente não pode ficar nunca afastado, que são os nossos vizinhos pela facilidade de chegar ao Brasil, muitas vezes, por via terrestre, como é o caso da Argentina. Então, assim, a gente está sempre presente nas campanhas na América do Sul e também nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e por aí vai. Agora, um parceiro importante da Embratur, que o senhor já mencionou, o Sebrae. Só para lembrar, assim, algumas ações aí que têm o apoio do Sebrae, por exemplo, feiras, roadshows, workshops, press trip, trazendo jornalistas e até influenciadores para conhecer detalhes das atrações aqui do Brasil. Fala para a gente um pouquinho sobre essa experiência aí de uma forma de divulgação e de atração de turistas em parceria com o Sebrae. É extremamente frutífera, como falei anteriormente, assim, tem sido muito bom trabalhar junto ao Sebrae na divulgação dos destinos brasileiros. Para você ter uma ideia, fizemos seis press trips e o resultado disso é um ROI de mais de 30 milhões de reais até agora. Isso vai se multiplicando com o passar do tempo, porque o jornalista vem, de imediato já produz alguma coisa, mas ele guarda muita coisa, como a gente diz no termo técnico, na gaveta, para poder exibir depois. Então, a gente teve, por exemplo, um programa, uma TV americana, que inicialmente era para ser de seis minutos e foi até doze, por conta justamente que a audiência aumentou e a gente mostrando o nosso Pantanal. A gente fez também com a AXN de Portugal, um material extremamente bonito, que vem sendo exibido ainda em Portugal, por isso que eu digo que o ROI, por enquanto, é de 30 milhões, mas com certeza vai aumentar muito. Além disso, a gente tem trabalhado com o Sebrae nas feiras internacionais, nos roadshows, fan tours, nos workshops, então é uma parceria realmente muito frutífera entre a Embratu e o Sebrae. E os investimentos nesse tipo de ação estão dentro das possibilidades, tanto da Embratu quanto do Sebrae, comparando com o que se gasta numa campanha promocional, por exemplo? Na verdade, assim, sozinhos nós não poderíamos fazer tudo o que nós estamos fazendo. E tem até aquela frase que juntos somos mais fortes, tão dita, e está aí a realidade, está ela demonstrada no dia a dia do turismo brasileiro, que juntos realmente somos mais fortes, sozinhos nós não conseguiríamos fazer, o Sebrae sozinho também não conseguiria fazer, então, junta, quer queira, quer não, dois recursos e a expertise que a Embratu tem, como eu disse no início do programa, esse DNA que nós temos de promoção internacional, então, isso tem sido muito bom, não só para o Sebrae ou para a Embratu, mas para o brasileiro. Muito bom. E para a gente encerrar essa conversa tão boa aqui, presidente, o que nós podemos esperar do turismo brasileiro nesse momento de retomada? Nós estamos extremamente otimistas, acreditamos que o pior já ficou para trás, e agora é a gente pensar em investir mais, a gente pensar em todo brasileiro ser um grande vendedor desse Brasil, que é lindo, que é maravilhoso, e que a gente tem um potencial gigantesco para vender essa maravilha que é o Brasil. Isso mesmo. Presidente, muito obrigado pela ótima conversa aqui que o senhor nos proporcionou, e já fica o convite aí para voltar e a gente retomar esse assunto futuramente. Muito obrigado, Roberto, vai ser sempre um prazer estar aqui com você. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o presidente da Embratur, Silvio Nascimento. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho